Essa é a Marcela, essa é a Marcela, é fisioterapeuta. Quer contar um pouquinho de você, Má, enquanto eu acho aqui o currículo que você me mandou? Aqui, deixa eu ler, deixa eu ler, eu achei, eu achei, senão ela não gosta que a gente fale dela, mas eu vou falar, ó. Então, ela se formou na Universidade de São Paulo em fisioterapia. Ela fez a primeira aprimoramento em Neurologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela tem cursos avançados em Bobat, que é uma das técnicas, né, Má, de... você pode explicar melhor. Ela tem o curso avançado em Denver, nós fizemos juntas o avançado em Denver lá no Canadá. Tem curso básico em ABBA, foi fisioterapeuta do Hospital Albert Einstein entre 97 e 2007. Atende pacientes de Té desde 2017. E é a fisioterapeuta dos nossos pequenos lá na Clínica de Pinheiros. Ela está no mesmo prédio que a gente lá na unidade de Pinheiros e ela é a nossa físio oficial, né, Má? E cuida também de todas as áreas. Eu estava explicando um pouquinho que a atenção, a fala, a comunicação, o brincar, tudo tem ligação direta com as questões motoras. Fala um pouco. A questão do motor do autismo, por que ela é tão importante? Se a gente pensar, a primeira fase do desenvolvimento cognitivo, né, é o sensório motor, certo, Maíra? É isso aí. É cognitivo, sensório motor. Então, se a gente tem um sistema, a criança não tem uma exploração adequada do meio onde ela vive, isso vai acarretando com que ela tenha menos experiências e essa cognição que vai sendo construída ao longo do tempo vai sendo impactada por essa limitação de experiência que ela tem. Então, o que acontece hoje em dia, como a Maíra já falou, que tem muitos artigos se dedicando a estudar o aspecto motor das crianças hoje em dia. Ultimamente, a gente tem até estudos bem robustos, né, com um importante de crianças nesse estudo. Um último que eu tenho aqui é um estudo da Fundação Shrank dos Estados Unidos e ele fala da Fundação Spark e eles fazem um levantamento online de 16 mil pacientes, que as crianças recrutam 11 mil pacientes para verificar a incidência de transtorno global do desenvolvimento em crianças com autismo de 5 a 15 anos. E eles chegam a uma conclusão que é, assim, importantíssima, que eles chegaram a uma conclusão de 87% das crianças têm questões motoras. 87% das crianças, apenas 32% são tratadas. Então, nós temos um gap enorme desse tratamento da condição motora nas crianças. E o que a gente observa, né, o que eles têm que pode, que causa essa questão motora neles? Se a gente for olhar as crianças, isso é descrito, eles têm um tônus um pouco mais baixo. Alguns autores dizem que eles são hipotônicos, mas a maior parte dizem que eles apenas têm um tônus mais baixo. E o que isso impacta no desenvolvimento das crianças? Esse tônus mais baixo faz com que eles tenham um equilíbrio, o equilíbrio deles não seja tão adequado, eles têm uma instabilidade grande. Eles têm uma questão da resistência muscular, eles não conseguem desempenhar uma atividade por um tempo prolongado. Até uma questão de força muscular, tá? Então, isso é um primeiro aspecto que se observa, é que eles têm um tônus reduzido, tá? O segundo aspecto... Então, assim, a criança deixa cair coisas, tropeça mais, cai mais... Exatamente. Postura, né? Esse que eu quero falar um pouquinho depois pra vocês, que isso é muito importante. E um outro ponto que os autores citam muito é que há uma incidência muito grande de transtorno global do desenvolvimento em crianças com TEA. É uma professora brasileira, muito importante, que é vinculada, que a Abrapráxia sempre traz pra dar aula aqui em São Paulo. E ela é uma autoridade em transtorno global do desenvolvimento. Então, é uma professora brasileira, chama Priscila Castola, no Texas. E ela tem uma estimativa de que mais ou menos 30% das nossas crianças têm transtorno global do desenvolvimento. Então, eu acho que é muito relevante esse assunto estar vindo à tona e a gente tem que se atentar, porque eu não sou, vamos dizer, inocente pra ficar achando que é a minha área que é mais importante. Não é isso. Eu sei exatamente que a questão importante da questão social, a questão da fala, a questão sensorial, é o tripé principal do espectro. Mas, eu quero dizer que a função motora também tem seu papel e eu acho que é um papel muito importante, porque se a criança nas primeiras fases do desenvolvimento dela não explora o mundo de maneira adequada, Como que a gente faz os fundamentos para essa cognição? Uma criança pequena vai descobrir o que é quente, o que é frio, o que rola, o que é fofo, como ela sobe, como ela desce. Ela vai fazendo um mapa do mundo e esse mapa vai se expandindo conforme ela vai crescendo. E ela só faz esse mapa se ela explorar o mundo onde ela habita. Exatamente, exatamente. Isso que me preocupa muito, porque realmente os últimos artigos têm mostrado aí, é unânime que tem acima de 70%, 80% cada vez mais mostram comprovadamente com pesquisas de irmãos de autistas, Com as pesquisas de grupo de risco de irmãos de autistas que desde pequenininhas as crianças já têm alterações que são relativamente sutis, porque tudo numa criança pequena é sutil. Só é escancarado depois que essa criança cresce e já está com muitos atrasos. Então, enquanto a criança é pequena, a alteração é relativamente sutil. Então, é um atraso que demora um pouquinho mais para andar, é um pouquinho mais molinho, um pouquinho menos hipotônico do que outras crianças. E isso faz com que ela faça uma exploração a menos de um brinquedo, um movimento a menos no dia, em um horário de estimulação do que outras crianças. E esse um grãozinho, um grãozinho, um grãozinho, um grauzinho a menos, no final do dia, no final da semana, no final do mês, no final de um ano, faz uma grande diferença entre essa e as outras crianças da mesma idade. Então, esse é o ponto. E é uma sorte quando a gente pode, consegue e tem a possibilidade de aliar a intervenção a todos os profissionais que precisam. Hoje mesmo, uma fisioterapeuta mandou no post que a gente colocou, anunciando a nossa live, que uma fisioterapeuta colocou, que bom que vocês vão falar disso, porque eu vejo muito pouco se falar disso, de questões motoras no TEA. E isso tem sido aí um assunto altamente, nos últimos meses, reconhecido aí pela comunidade científica. Então, é muito bom quando a gente consegue aliar, que isso a gente vê melhora dos pacientes. A Carol do Valca Bahia, mãe da Pirulita, que foi uma das pessoas que a gente conseguiu. Um beijo para a Carol, um beijo para a Vanessa Amadashi também, que estava aqui, mandando um beijo para a Vanessa Amadashi. Minha amiga, meu coração. Vanessa Amadashi, é. E aí a gente, então assim, pensa assim, que uma criança que fica menos, né, em uma atividade, é de grãozinho em grãozinho, mas isso faz diferença, né, Má? O que que você tem aí? Música 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 Música